Fases da vida neguim, lembro eu desempregador A carteira sem din din, pneu da bike furado E minha mãe me falava assim, moleque arruma um trabalho Mal sabia ela que no fim, meu sonho era trampar no palco E foi acontecendo, fui desenvolvendo, menor favelado tem o dom A primeira eu me lembro, a ladeira eu descendo com o beat na palma da mão Da vitrine eu queria um boot mais caro, da concessionária eu mandei o prão E a fofota só ria, me via na pista, vendendo água pra ter o pão Fato que eu sabia né, desacreditaram da minha fé Fiz esse tabuleiro virar e sol pra comprovar, lancei da teneré Doze mola no meu pé, no meu peito morde um jacaré Motivação pra essa molecada todo favelado, chega onde quiser Fase da vida neguim, lembro eu desempregador A carteira sem din din, pneu da bike furado E minha mãe me falava assim, moleque arruma um trabalho Mal sabia ela que no fim, meu sonho era trampar no palco E foi acontecendo, fui desenvolvendo, menor favelado tem o dom A primeira eu me lembro, a ladeira eu descendo com o beat na palma da mão Da vitrine eu queria um boot mais caro, da concessionária eu mandei o prão E a fofota só ria, me via na pista, vendendo água pra ter o pão Fato que eu sabia né, desacreditaram da minha fé Fiz esse tabuleiro virar e sol pra comprovar, lancei da teneré Doze mola no meu pé, no meu peito morde um jacaré Motivação pra essa molecada todo favelado, chega onde quiser Fato que eu sabia né, desacreditaram da minha fé Fiz esse tabuleiro virar e sol pra comprovar, lancei da teneré Doze mola no meu pé, no meu peito morde um jacaré Motivação pra essa molecada todo favelado, chega onde quiser Motivação pra essa molecada, todo favelado chega onde quiser É o mensageiro da canção